Boa noite! Boa noite! Você está olhando o que, rapaz? Cadê a janta? Tá pronto! Passa logo esse prato aí, ó! Ô, prato, ó! Seria um bom de feijão! Não passa... Ah, eu posso! Tem que abrir o apetite, vou tomar uma! Nossa! Eu vou tomar uma sim! Só tomei duas até agora, vou tomar mais uma! Hoje não é dia! E hoje não é dia? Todo dia é dia, toda hora é hora, rapaz! O que? Quer dar um tapa? Quero dar um tapa, sim! É, das minhas, dá um tapa! Ai, cara! Ai, cara! Tchau, 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 t